Os espíritas na internet não podem ver uma tragédia que logo correm para apresentar uma suposta visão espírita a respeito do acontecido. Nos mais das vezes, passam opiniões pessoais como se fossem doutrina espírita. Há muitos canais espíritas na internet que seguem esse padrão de comportamento. Um deles, como nós já comentamos aqui, é o canal do professor Luiz Fernando Amaral. O caso mais recente que tem sido abordado por canais com esse perfil é o caso das pessoas que morreram no submersível indo visitar o Titanic. Tragédias como essa acabam ganhando toda a atenção. Enquanto nós observamos, a partir de uma seletividade muito conveniente, que algumas outras tragédias não interessam. Não acabam ganhando nenhuma atenção. Ninguém comenta. Como se nada tivesse acontecido. Um caso bem recente que ilustra essa empatia seletiva foi a tragédia Yanomami. É o tipo de tragédia que não merece comentário, que não é feita nenhuma análise a respeito, porque é o tipo de tragédia que não interessa. Da mesma forma que não é feita nenhuma análise espírita de uma tragédia como a que aconteceu uma semana antes do caso do submersível, no qual um barco abarrotado de refugiado afundou no Mediterrâneo. Centenas de pessoas morreram e frequentemente morrem dessa forma e nós não vemos Biserra de Menezes pedir preces para elas. Biserra de Menezes? Eu não entendi o que é que o Biserra de Menezes tem a ver com isso. Pois é, a dominação ideológica é tão forte que até o Biserra de Menezes se interessou a respeito do que aconteceu com o submersível. Ele veio dar uma comunicação na internet e é o que nós vamos ver agora. Vamos lá, deixa eu preparar aqui. Senhoras e senhores, nos chegou a intuição que viria uma mensagem psicofônica da equipe do Dr. Biserra de Menezes com relação a esse episódio que está na mídia, com referência ao sumiço de um submarino, onde pessoas desapareceram tentando ver, visualizar os destroços do Titanic. Estamos curiosos para ver o que a comunicação vai trazer. Pedimos fé, esperança e passividade, sem que o animismo venha a interferir nessa comunicação. Seja bem-vindo, espiritualidade amiga, com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus, seja bem-vinda. Queridos amados irmãos, até onde está resguardado o coração humano e a sua transcendência entre o mundo físico e o mundo espiritual? Essa primeira frase já nos chama a atenção porque, se fosse o caso, nós poderíamos transcrever tudo o que vai ser dito e a gente observa, entre outras coisas, aqui uma oportunidade para estudar com o Espírito essas coisas que ele está dizendo. Por exemplo, essa primeira frase já merecia aqui uma explicação para a gente entender o que é que está sendo dito, porque da forma que foi colocado, particularmente, eu não entendi. Mas eu vou tentar não pausar tanto para a gente pegar a ideia principal da mensagem e aqui a gente vai tentar descartar esses floreios como esse que foi colocado logo de início. Voltemos à mensagem. Pessoas perguntam por quê, para quê, para onde? Por que razões leva pessoas a que tenham uma vida aquinhoada, mesmo ouvindo o cintilar dos silvos longos na alma, dizendo, resguarda-te da avareza? Mas leva pessoas a adentrar no fundo do mar e buscar por respostas que muitas vezes estão no profundo da sua alma. E nós viemos dizer que isso faz parte de um grande, invoquente processo distributivo da alma chamada Lei de Causa e Efeito, concernente ao processo da reencarnação. Muitas pessoas desencarnaram no início do século XX com o desastre do Titanic. Milhares de pessoas estavam na Kingnaville. E havia um orgulho muito grande em torno daquelas, das maiores, uma das maiores edificações, construções navais da história humana. Um navio de proporções aristocráticas, de proporções imponentes. Quando ele afundou, beijado por um iceberg em meio ao denso mar desse oceano, Havia ali um grande processo de resgate kármico, onde o mundo assistiu ao longo do século... Um processo de resgate kármico no acidente do Titanic. Guardemos essa informação. Então, se encerrava ali uma linha ascensional para alguns e uma linha debitária para outros. Nós temos dois grupos dentro desse processo de resgate, segundo o que está sendo colocado. Beleza? Beleza. ...de informações junto aos trabalhadores espirituais e uma linha debitária para outros. O que nós temos de informações junto aos trabalhadores espirituais é que esses irmãos que estavam agora, em pleno século XXI, com os interesses mentais, físicos, monetários, de todos os interesses possíveis, de ver aqueles destroços em meio ao fundo do oceano, eram espíritos que reencarnaram. E que não haviam desencarnado naquela época, por algum motivo, vieram cumprir o seu plano debitário. Escaparam por algum motivo. Escaparam por algum motivo. Os espíritos escaparam da providência divina. Deveriam ter morrido lá em razão de um resgate kármico. E por algum motivo, a providência não conseguiu resolver isso lá no Titanic. E por terem escapado, precisaram esperar mais de um século até que pudessem reencarnar no momento que a tecnologia permitisse que eles voltassem lá. Mas atenção, para morrer perto do navio afundado. Vamos aqui entender bem o que foi dito. Não só os espíritos escaparam da providência divina, por algum motivo, o que não faz sentido algum, uma vez que a providência divina é perfeita, se deveriam ter morrido lá no início do século XX em razão de um naufrágio, porque precisaram reencarnar 100 anos depois para morrerem de uma forma completamente diferente, esmagados pela pressão perto do navio. Ou seja, eles precisavam ir morrer perto do navio. Era uma vinculação com a própria embarcação? É disso que se trata? Vejam como a coisa está sendo colocada. É claro que esses questionamentos mereciam ser dirigidos ao espírito, dada que a complexidade desse raciocínio, que aparentemente não faz nenhum sentido. Se esses espíritos tinham um débito que precisava ser resolvido através de uma morte por naufrágio, me parece que eles deveriam ter reencarnado para morrer dessa forma, ou seja, através de outro naufrágio, o que poderia ter acontecido até lá naquela região, porque, pelo que está sendo colocado aqui, parece que o lugar também é importante, uma vez que eles tiveram que ir até perto do navio para morrer lá. Ah, vejamos aqui a série de questionamentos que podem ser feitos a partir dessas afirmações. Mas voltemos para o vídeo para ver o que continua a ser dito. Que não haviam desencarnado naquela época. Com os interesses mentais, físicos, monetários, de todos os interesses possíveis, de ver aqueles destroços em meio ao fundo do oceano, eram espíritos que reencarnaram e que não haviam desencarnado naquela época por algum motivo. Vieram cumprir o seu plano debitário mais de um século depois. Vamos orar para que esse episódio que tão marca, tão está marcando as notícias midiáticas da nossa humanidade, vamos orar. Para que as pessoas se resguardem da avareza, para que o poder jamais suba à mente, para que o orgulho jamais faça o ser humano se equiparar a Deus. Vamos orar pedindo paz na terra, humildade entre os homens, simplicidade nos corações. Somente é grande o nosso Deus Pai. Somente é luz que não se fenda, não se perde, não se fraciona o amor de Deus Pai em nosso Senhor Jesus. Vamos orar com todo carinho por esses espíritos que padeceram em meio ao fundo do mar, para que seus espíritos tenham sido resgatados com muito amor, com muito carinho. Porque apesar de talvez terem cometido um equívoco, nós sabemos que quando vem um chamado forte desse, há algo além da mera curiosidade, da mera ostentação, há um chamado da alma. E os espíritos de Deus vêm pedir à humanidade vibrações de luz, para que aquilo que ficou no passado seja ressignificado, e aquilo que veja-se para o presente tenha um significado maior, mais humano, para que possamos projetar para o futuro miríades amorosas de muita luz. Vamos orar por essas almas? Vamos orar pelo impacto que esse ocasionamento, que esse episódio traz para a nossa humanidade? Vamos orar pelos seres humanos que vibram ainda? O impacto aqui colocado, que esse caso teve, é um impacto que depende exatamente de uma decisão a respeito do que vamos prestar atenção. Como eu coloquei no início, algumas tragédias simplesmente são ignoradas. Ninguém dá a menor atenção, portanto, não causam nenhum impacto. Ninguém quer saber. Não vai vir Bezerra de Menezes comentar nada a respeito, nem pedir prece por ninguém na internet. Justiça com as próprias mãos. Não podemos atirar a primeira pedra. Há reações que transcendem um mero olhar humano. Vamos orar pela luz do mundo, pela paz na terra, pelos resgates que estão acontecendo, para que eles sejam amenizados, para que sejam trabalhados com muito amor, e para que os homens tomem consciência aquela bela frase do apóstolo Pedro, São Pedro, somente o amor cobre a multidão de pecados. Do servo mínimo Bezerra de Menezes. Pronto. Essa é a comunicação do Bezerra de Menezes. Esse foi o pedido que ele fez, assim como eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho das notificações. E é isso. Até uma próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho